Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço de coração, mano, deixa teu like, se inscreve aí, mano, a gente precisa chegar aos 20 mil inscritos, beleza? Enfim, mano, hoje a gente tá aqui com, vocês podem ver já na tela, né, TK Raps, TK Raps, e ele acabou de lançar 8 minutos, Rap Made em Konoha, Minato, TK Raps, Prodney, Sidney, Scassionus, Beat, mano, seu, mano, Sidney, mano, salve, salve pro TK e pro Sidney. Enfim, mais uma vez, eu sei que é chato, mas deixa teu like, fortalece, mano, tem muito vídeo aqui no canal de react, então tu não vai se arrepender, beleza? E confere o canal do TK, mano, é sensacional, mano, é sensacional essa, sei lá, mano, não sei muito o que falar, mano, o cara é top bagarai, beleza? Beleza? Enfim, e tem live aqui no canal, então se inscreve aí, mano, tem muito vídeo top, não é só react, tem... Enfim, vocês vão ver aí, vão curtir, eu aposto, beleza? Enfim, então era isso, deixa teu like e bora pro Rap Made em Konoha. Não só vou desativar a musiquinha aqui, né, de fundo. Então deixa o like pro cara, pula o anúncio. Oi, eu sou o TK. E bora. Escreve as músicas do canal no Spotify e também nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Link na descrição, mano. Bora escutar o cara. Pera aí, gente, eu só vou botar no modo escuro, porque, né, fica mais legal. Deixa o like, gente, mais uma vez, bora lá. Deixa o like pro cara, Rap Made em Konoha. É nóis. E eles vão dizer que eu sou o TKzinho, tá de Minatinho, essa arte brava, quem fez foi o Yuzodin. Na tipografia, o cabe, na edit, um daime, no beat, é o CD, é só hit, cê já sai. E eu tenho um plano, comprar um Akonai igual a do Minatumano. E eles vão dizer que eu sou o Ninja Raiduano. E que Hokage Karo, um jeito de malandro. O tempo para quando esses Ninja B, nós voando alto. Sensacional, mano. Que trepa de foda, velho. Vocês são fracos, Jutsu, Fraquim. Então respeita toda a fama desse Minatinho. Eu tô voando livre e solto, como o Hirai Shin. O tempo para quando esses Ninja B, nós voando alto. O Nair Dourado eu tô portando na minha bag, velas como um raio. Esquente o bocado. Minato Namikaze, Yondaiva, yeah. Veloz como um raio, Minato, yeah. Trouxe um pouco de adrenalina, mede em Konoha. O Ninja da folha mais veloz, cê sabe. E o Jutsu ilumina, Kurama fica cega. É o peso de enfrentar o dono da velocidade. A Panjana é a medalha de quem mereceu. E todos que riscaram ela sabe pereceu. E aquele clima chuvoso desapareceu. Fiz da minha vida um história onde alto sou eu. O tempo para quando esses Ninja B, nós voando alto. O Nair Dourado eu tô portando na minha bag, velas como um raio. Respeito o bocado. Minato Namikaze, Yondaivu, yeah. Yeah, 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 yeah. Veloz como um raio, Minato, yeah. Sensacional, galera. Caraca, mano. TK. Cara, eu vou deixar aqui, ó. Segue os caras aí, mano. Assiste as... Ajuda canal, mano. Eu já assisti, inclusive, o Union Z ali, os lançamentos. E esse aqui vai sair um react também, mano. Marvel Trap Vibe, que é do Homem-Aranha, Homem-de-Ferro e Thor. Do TK também, mano. Enfim. Vou dar o feedback, mano. Sensacional, galera. Pera aí, deixa eu botar mais aqui, ó. Sensacional, na real, mano. Os beats dos Trap, na verdade, do Sidney Scassio, mano. É sensacional, mano. Agora ele tá lançando uns também, assim, ó. Pique... Pique Goku foi o último, mano. Pique... Como é que é? Meu Deus, do Bleach lá. Kurosaki. Cara, foi sensacional, mano. Inclusive, tem react aqui. Tem do TK também. Então, bora conferir mais reacts do canal. Enfim, mano. Eu curti a Fu. Que foi o Made in Konoha. Ele falou do Minato Namikaze, velho. Sensacional, velho. Da Kunai. Ele falou de reanimação, né. Da reencarnação, né. Enfim. A técnica secreta proibida do Tobirama. Que Orochimaruzinho, né. Fez. Enfim. Sem mais enrolação, mano. Eu peço mais uma vez de coração, assim, pra vocês ajudarem. Deixa o like. Se inscreve aí que a gente tá com uma meta de 20 mil até o final do ano. Beleza? Então, era isso. Espero que vocês gostem. Vão no canal do cara, mano. Tá sensacional. Deixa o teu like lá. E é isso aí, então. Valeu. Falou. E fui. E fui.